E aí pessoal, tudo bem? Primeiro dia aqui na casa nova. Na verdade é uma velha casa nova, né? Primeira água que eu joguei no Alpenho aqui. Felicidade, né? Coloquei umas plantinhas aqui pra galera. Aqui ó, tem uma velha de cabelo aqui. Coloquei mais uma água aqui. Bom, é isso. Muito trampo pela frente, muito serviço, né galera? Mas eu queria que vocês me acompanhassem nessa saga aí. Agora pintura, não tem nem lâmpada aqui ainda. Piso de taco, vamos dar uma reconfigurada aí, uns tacos pra arrumar. Cozinha. Quase não tem tomada, então vou ter que cortar aqui, colocar uns conduítes, né? Mas é outra vida, né? Pra quem morou em apartamento mais de 10 anos, é outra vida. Então tem banheiro, corredor aqui. Corredorzinho, tá escuro, né? Parece casa uma assombrada, um buracão aqui pra arrumar também. Né? Banheirinho. O box meio pequeno, vai ter que dar uma reformada aí. Mas o espaço é bom, uma pia grande. Isso aqui trocar também. A casa tem muitos anos aí, tem mais dois quartos ali que eu não vou lá porque tá escuro, né? Aí vocês vão me acompanhando aqui. Aí aqui, né? Pia da cozinha. Aqui a lavanderia, né? Bastante trampo, bastante serviço. Aqui um quintalzinho, olha que da hora. Aqui, ó. Azulejo bom também. Telhado tá bom. E mais um quartinho aqui. Aqui, meu projeto é ver se eu faço alguma coisa aqui. Pra poder trabalhar no auditório, né? Beleza, né? Madeiramento no fogo tá bom. Um quartinho bom, cara. Deve ter uns três por três, mais ou menos. É isso, um churrascão. Dá pra fazer um churrasquinho aqui. Agora tem varal. Agora tem varal pra estender roupa, né, galera? Agora tem. E tem até umas plantas aqui. Pé de limão. Pé de pitanga. Tem mais amora. Pé de amora. Aqui. Cajamirim, né? É gostoso. Tem bastante. Tá carregado. Romã. Romã. Tem uma romanzona. Eu acho que não dá pra ver por causa do reflexo, né? O sol. Agora, umas quase cinco horas já. Umas cinco horas. E o mais doido aqui, gente. Pé de figo, né? Relíquia, né? Eu me lembro muito do meu avô. Tem lá no meu avô. Olha o cheiro. Você sente o cheiro do figo, né? Então eu lembro da minha infância. Esse aqui eu não tô querendo cortar, não, hein? Assinar a menininha plantar lá. Tem até uns ali. Dá pra fazer uns docinhos ali. Docinho de figo, né? E a caixa d'água tá enchendo aí, ó. É isso, galera. Dá pra ver que eu vou ter bastante serviço aqui. Já veio o rapaz fazer o orçamento da pintura. Tá vendo, ó? Tem as rachaduras. Vamos ver como é que vai ficar aí, né? Então me acompanha aí nessa saga. Viu? Compartilha. Bastante coisa pra fazer. Aqui. E eu vou aprender muito. E espero poder, é, ajudar aí, colaborar com muitos aí. Já tem vídeo do meu canal aí. Vou deixar um link do vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Que eu coloquei um ar condicionado de janela no apartamento lá. Ficou muito legal. A galera tem respondido, correspondido bem, né? Beleza. Esse aqui também, ó. A gente pretende tirar. Um quintalzinho bom aqui, ó. Piscininha. Então é isso, pessoal. Muito feliz aí de... Com essa conquista, né? Financiado em suaves prestações, né? Pela Caixa Econômica Federal. Tem uma chave aqui. Eu nem sei de onde é essa chave aqui. Caraca. Ah, corredorzão, ó. Uh! Fazer um Cooper. Cooper feito. Como diz o outro, né? Poste de luz. Poste de luz tá aqui dentro. Poste de luz tá aqui dentro. Antigo. Vou ter que botar pro lado da rua. Combinei com o rapazinho fazer o orçamento, mas não deu pra ele vir. Tem uma cerca ali, né? Pra proteger. Aqui no vizinho também. Tá? É isso. Mais um quartão grandão aqui, ó. Do lado da sala. É isso. 272 metros quadrados de pura adrenalina. As férias de julho vai ficar tudo aqui. Só alegria. Valeu, galera. Tudo de bom. Respira fundo. Vamos nós. Tchau. Tchau.